Fazer domingo no dia dos namorados é aquela coisa Porque eu fico lembrando Quando eu era solteira que eu saia pra ir na balada E tinha uma tiazinha da balada Que ela oferecia a rosa no dia dos namorados pra gente Pra que eu ia comprar uma rosa, gente? Eu tinha que ganhar a rosa, não comprar A mulher não tinha noção Ela oferecia um chiclete Chiclete! Chiclete! Dava a maior depressão Tipo, você tava com bafo E ela tava querendo agradar E depois ela veio te oferecer uma rosa Ô depressão, dia dos namorados Oi gente! Tudo bom? Então vamos começar mais um domingudo E hoje, especialmente, é dia dos namorados no Brasil Você que tá aí no domingo assistindo esse vídeo Eu acho que vai te interessar saber Que todos os domingos eu faço vídeos como esse De autoajuda, vídeos de motivação E eu sempre leio algum e-mail que vocês me mandam Então se você quiser participar também dos domingudos Você pode mandar um e-mail pra mim no domingudo Arroba donaconsumista.com E eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível Os últimos dois domingudos que eu comecei a fazer nesse novo formato Foram de muito sucesso Vocês aceitaram muito bem os vídeos Os três últimos, na verdade, né? E eu amei que vocês estão deixando os comentários de vocês E participando também dos vídeos Muito, muito obrigada, tá gente? E se você está chegando agora no meu canal Se inscreva no meu canal, por favor Vamos convidar as pessoas novas, gente Vamos recepcionar as pessoas novas aqui no canal, tá? Vou aproveitar então que hoje é dia dos namorados no Brasil Eu escolhi um e-mail que fala justamente sobre namoro E essas coisas, tá? Então vamos lá Eu não vou falar o nome da pessoa Porque na verdade ela não disse se eu podia falar ou não Então eu vou ler o e-mail apenas, tá? Ela está pedindo ajuda Ela fala o seguinte Gente, assim como você tem o sonho de ser mãe, eu também tenho E isso é muito vivo em mim Eu sonho em ter uma família e ter um filho Namorei quase seis anos com um cara Que sempre pensei que seria perfeito pra mim Que futuramente pudesse ser o meu marido Gente, dia dos namorados Ela namorou seis anos com o cara Ela ganhou seis presentes Presta atenção Tá ótimo até aí Vamos lá, continua Sempre amei muito esse meu namorado Porém, como nada é perfeito Ele tinha um problema Não conseguia arrumar emprego Até desistiu de procurar Resumindo, eu namorei com ele por quase seis anos Dos meus vinte anos aos meus vinte e seis anos A gente se dava bem, mas eu não aguentava mais Ainda mais com essa minha ansiedade de casar e ter filhos Em março desse ano eu finalmente tive coragem e terminei com ele Por favor, né? É bem Eu ia mandar você terminar com ele Mas já que você já terminou Você já poupou um pouco Enfim Poxa vida, ele namorou todo esse tempo comigo E eu não fui bom incentivo para ele arrumar um emprego e trabalhar Batalhar para construir uma vida comigo Pare e pensa Você acha que ele queria mesmo ter uma vida com você? Né? Ele teve seis anos para poder fazer as coisas Em seis anos ele não fez Então já começa a pensar aí, tá? Por que as coisas precisam ser tão difíceis, né? O que acontece é que eu não consigo esquecê-lo E ele infelizmente continua sem um pingo de vontade de arrumar um emprego O que devo fazer? Será que você poderia me aconselhar de alguma forma? Eu gosto tanto dele, mas ele infelizmente não vai mudar nunca Você já deu a resposta Ele infelizmente não vai mudar nunca Tá vendo? O sinal é o sinal, minha filha Ele simplesmente não vai mudar nunca Você tá falando E aquele tipo de filho que a mãe mima demais É aquele tipo de filho que a mãe mima demais, sabe? Presta atenção Você já tem a resposta Você teve seis anos que você ficou do lado dele E ele não arrumou um emprego Hoje é dia dos namorados, então eu vou te dar um conselho Em seis anos ele não arrumou um emprego Não vai ser agora que ele vai arrumar Eu acho assim Vocês tiveram tempo suficiente pra estarem juntos E pra perceberem o que os dois queriam De repente ele até quer ter uma família Até quer ter uma família Mas de repente ele não quer ter uma família com você Porque você... Presta atenção Quando o homem quer, minha gente Ele não vai esperar nem três meses a coisa acontecer Ele vai insistir Ele vai ficar no seu pé até ele conseguir Põe isso na sua cabeça Quando o homem quer, ele corre atrás Ele vai atrás Você não precisa fazer esforço nenhum Nenhum E quando o homem certo chegar Você vai saber E você vai lembrar do que eu tô te falando Porque você não vai ter feito Nenhum esforço pra conseguir ficar com esse homem Tá? Então eu te falo Para de jogar suas energias E perder tempo com quem não serve pra você Isso vale pra qualquer coisa Gente, seis anos da vida que você viveu com ele Foram ótimos os anos Mas você já percebeu Que isso não vai pra frente Não adianta você gostar de uma pessoa Que não quer mudar Porque as pessoas Elas só mudam quando elas querem Eu já falei isso pra vocês, né? Então amor Aproveita que é dia dos namorados Tá? Liga com as amigas solteiras E vá com balada Hoje é domingo Eu sei, é meio caído Né? Eu sei que a noite é meio caída, né? No Brasil No domingo Ou não Às vezes a noite é agitada Aproveita que é dia dos namorados E vai curtir Não perca mais o seu tempo É isso que eu te aconselho Não perca o seu tempo Homem Quando quer A mulher não tem que fazer esforço nenhum Então tá na cara que essa pessoa Ela não quer Ela pode até gostar de você Mas você vai querer casar com uma pessoa Que não trabalha Que não faz nenhum esforço também Pra arrumar emprego A mãe mima demais Deixa ele morar com a mãe dele, amor Porque o que a gente não quer É sogra problemática Na nossa vida, né? Então pare e pensa Por favor, tá? Deixa esse daí pra lá E vai arrumar outro É isso que eu te falo Ninguém quer uma sogra problemática Ninguém quer uma pessoa Um homem que não tem estímulo para trabalhar Que pai de família ele pode ser? Tá certo? Que quando você casa com uma pessoa Por algum motivo Seu marido perdeu o emprego Mas vocês estão batalhando juntos É uma coisa Agora você ficar seis anos com uma pessoa E nesses seis anos a pessoa nunca trabalhou Não dá, né amor? Tá? Não perde seu tempo É isso que eu te falo Você é jovem Você é bonita Você trabalha Você vai atrás das suas coisas Você tem que arrumar alguém Que tem os mesmos objetivos que você Tá? Então esse é o conselho que eu te dou Procure alguém que queira as mesmas coisas que você A sua vida vai ficar muito, muito mais fácil Ei, eu queria o conselho de vocês Também se vocês quiserem deixar algum comentário Pra essa nossa amiga que mandou este e-mail Se você tiver alguma sugestão também Porque a opinião de vocês é sempre muito válida, né? Esse foi o Domingudo pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Tentei fazer uma coisa mais descontraída Pro dia dos namorados, né? Então mande o seu e-mail pra mim, por favor Domingudo Para a gente sempre poder ter assuntos diferentes Aqui no domingo Eu quero muito ler o seu e-mail E poder te ajudar de alguma forma Tá bom, gente? A gente se vê então no domingo que vem Com mais um Domingudo E essa semana mais dois vídeos no canal Sempre às sete e meia da noite Eu espero você, tá? Beijo Tchau